Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus aí me planejou uma vida dessa para você. E eu quero te pedir um único favor. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. E olha, no vídeo de hoje nós vamos falar de um testemunho, isso mesmo, um testemunho forte que levou a igreja às lágrimas. Isso, vamos lá. Hoje vamos falar da vida desse amigo, o Júnior, isso mesmo, um homem temente a Deus. Ele estava em seu quarto quase dormindo quando de repente uma voz falou no seu coração Vá até a praça. Vá até a praça. Ele não entendeu muito bem aquilo, mas a voz voltou a falar Vá até a praça. Só que aumentando a entonação. Júnior não conseguia dormir, pois a voz continuava a lhe incomodar Vá até a praça. Então, por volta das duas da manhã, Júnior, incomodado e cansado de ouvir aquela voz Resolveu ir até a praça, em frente à sua casa Enquanto andava, resmulgando, né? É, já que não conseguia dormir Eu vou até essa bendita praça Ah, Deus do céu! Chegando na praça Tudo estava muito escuro E, é claro, duas da manhã Não tinha ninguém na praça Então, ele decidiu dar meia volta e voltar pra casa Mas a voz outra vez Agora Falando assim pra ele Grite Jesus te ama Júnior repetiu bem baixinho Tá bom Jesus te ama Foi então Que a voz disse pra ele Não Grite agora Jesus te ama Então Disse um pouco mais alto Jesus te ama E a voz insistiu E disse Pra você gritar Júnior finalmente Atendeu O grito Né? Atendeu, né? E gritou bem alto Jesus te ama Júnior viu que nada aconteceu Mas o coração se acabou E ele voltou pra casa No outro dia No domingo Júnior foi ao culto O pastor fez o seu sermão Né? Falou Cantou alguns louvores E perguntou Irmãos Tem alguém aqui que quer contar o seu testemunho? Sabe? Um senhor Então Lá no fundo da igreja Levantou a mão E disse Pastor Eu quero contar o meu testemunho Saiu de Saiu do lugar Né? E foi pra frente Onde todos poderiam ver E ouvi-lo E começou a contar Pastor Eu estou enfrentando Um momento De dívidas De aflições De angústias E essa madrugada Eu tinha decidido Tirar a minha vida Eu ia me enforcar Pendurei então Uma corda no pescoço Subindo uma cadeira Enquanto ia dar Um empurrão na cadeira Eu ouvi uma voz Dizendo Jesus te ama Na hora Eu me arrepiei Todo Me arrepiei todo Pastor E fui ver De onde vinha essa voz Saí assim Pra fora de casa E vi a praça vazia Somente uma Uma luz Vindo aqui Dessa igreja Então eu resolvi Que hoje Eu viria aqui Dar o meu testemunho E entregar A minha vida A Deus Júlio Ao ouvir o testemunho Daquele homem Se lembrou Que foi ele Que havia gritado Jesus te ama Aquele grito Havia salvo Uma pessoa De se enforcar Meu Deus Júlio Todo comovido Se levantou E foi até Aquela pessoa Aquele homem E abraçou Ele e disse É só Jesus Que te ama Não Eu também te amo Muito O homem Tão emocionado A partir daquele momento Abriu o coração Pra aceitar Cristo Como seu Salvador E a sua vida A partir daquele instante Passou a ter mais sentido Deus Possui diversas maneiras E formas E caminhos Para falar Com pessoas Ele usa Ele usa as pessoas Para falar com a gente E sabe Sabe Quando a sua vida Vai ganhar mais sentido Quando você começa A se manter disponível Para Deus Te usar Perto de você Pode haver Alguém desesperado Precisando de Um amigo Ou um colo Ou uma palavra Pratiânico Incentivo E você não pode Perder Nenhuma oportunidade De ser melhor De ser melhor De ser melhor Exemplo Do amor De Jesus A alguém Alguém precisa Do seu amor Alguém precisa Do seu sorriso De uma palavra De um encorajamento Suas palavras Gestos E atitudes Só vai edificar E mudar Um dia Né Daquela pessoa Desse alguém Isso já aconteceu Na minha vida E até hoje Acontece Eu ajudo Muitas pessoas Não só através Dos meus vídeos Que eu venho fazendo Aqui pra você Mas sim Das pessoas Que eu me Me tornei Sempre ajudando O meu próximo Sabe O que você ainda Não descobriu Você tem que descobrir Sabe o que? Vou falar perto Desse vídeo Você tem que descobrir O seu propósito Nesta vida Eu vou te contar Mais uma coisa Você nasceu Pra ser o farol No meio da escuridão Você nasceu Pra mostrar O amor Os corações Amargurados Você nasceu Pra ser uma benção Na vida Das pessoas Nasceu Pra ser luz Nesse mundo Se esse vídeo Se esse vídeo Que você acabou De assistir agora Tá fazendo sentido Na tua vida Se você conectou Com ele Compartilhe Até o próximo vídeo